O Brasil bateu pela segunda vez o recorde de produção de etanol. O país atingiu a marca de 30 bilhões de litros em 2015, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Os principais fatores para o desempenho foram a boa safra de cana-de-açúcar e ações que aumentaram a atratividade do etanol, como a elevação do percentual do biocombustível na gasolina. Os dados são da empresa de pesquisa energética.